Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos. Alô, Brasil! Cadê o barulho? Mais barulho! Segura que eu tô chegando! Dá a palma da mão, tu liga assim, ó! Tchau! Tchau! Meus pensamentos tomam formas de viagem, vou pra onde Deus quiser. Um vídeo-tempo e que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah! Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rédea preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardas, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas onde tudo é de Deus. Ali eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagens, perfumando o corpo meu. Ah! Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rédea preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardas, cantando para a majestade o sábia. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Segura o barulho! Segura o barulho! Quero uma rédea preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardas, cantando para a majestade o sábia. 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 Sensacional, muito bem Olá Brasil Tudo bem, o auditório mais animado do Brasil? Hoje o programa está sensacional Daqui a pouquinho aqui no palco Sérgio Reis Renato Teixeira E olha só, vamos aqui Felipe Aproveitar que nós estamos fazendo hoje Um Festa Sertaneja Maravilhoso, pra você que está em casa Aliás, dá pra mim Faz um milagre em mim Nós vamos começar o nosso programa hoje Com a mão no coração Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça Feche os teus olhos Eu quero convidar você que está em casa Pra rezar comigo Curve a tua cabeça, feche os teus olhos Eu quero pedir a Jesus Cristo Que hoje Venha abençoar você É Você que está aí triste Você que está deprimido Deprimida Você que não sabe mais O que vai fazer da sua vida Não, não pode ficar assim não Tem que se alegrar Tem que se animar Porque Deus nos criou Para sermos felizes Ele disse Eu vim Pra que todos tenham vida E até em abundância E até em plenitude É esse o desejo de Deus Pra mim E pra você Então com a mão no teu coração Você que está me assistindo em casa Você que está aqui na plateia Vamos pedir a Jesus Cristo Que possa agir poderosamente Na nossa vida hoje E é mais ou menos assim Comigo Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar tua atenção E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo Pra te seguir Entra na minha casa Senhor Vocês Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Porque o Senhor É o meu bem maior Faz um milagre em mim Obrigado Jesus por hoje Eu te louvo e te agradeço Senhor Por cada vida Por cada pessoa Que está me assistindo agora Neste nosso imenso Brasil Também outras milhares de pessoas Que nos assistem Pela internet Fora do nosso país Do nosso Brasil Pessoas do mundo inteiro Que estão sintonizadas Hoje aqui no Festa Sertaneja A você que nos acompanha Pelos canais abertos Pelas antenas parabólicas Eu quero pedir a Jesus Cristo hoje Que ele venha Em teu socorro Que ele possa tirar você Desta condição De humilhação De tristeza De angústia De sofrimento De depressão Que este Jesus Este mesmo Jesus Que curou no passado Que transformou a vida De milhões e milhões de pessoas E que continua hoje Fazendo grandes curas Grandes milagres Grandes obras Na vida de milhões E milhões de pessoas Possa agora Neste exato momento Entrar na sua casa Entrar na sua vida Na sua família No seu trabalho Na sua escola Que ele possa entrar Dentro do teu coração Da sua vida E fazer morada aí De tal maneira Que você possa ser Uma pessoa transformada Que Jesus possa transformar Hoje o seu coração A sua vida E fazer de você Um homem novo E uma nova mulher Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti Chamar tua atenção E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dar tua paz Largo tudo Pra te seguir Levante os seus braços Bem bonito E cante assim comigo Entra Entra na minha casa Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter vida Quero amar Porque o Senhor é meu bem maior De novo, bem alto Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura De pé, vamos juntos Me ensina a ter santidade Porque o Senhor é meu bem maior Pode aplaudir este Deus maravilhoso E de mãos dadas Rezamos juntos A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá eixo Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Palmas pra Jesus Cristo E vamos de música Segura! Eu tinha rongado de corte Eu tinha rongado leiteiro Eu tinha um cava no bairro E um alumbante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azul claros voam no mar Eu disse meu pai Vou embora Eu vou procurar Ai, ai, ai Sem ela eu não posso ficar Mandei largo a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Com mim, maltrafilho e mundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Ai, ai, ai Resolvi que eu ia voltar No longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos Aê, Brasil Estamos de volta Com mais um Festa Sertaneja E você não pode perder Já já o que vai acontecer aqui, ó Correndo há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Cadê o barulho? Vejo em seu tronco O cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levanto à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Agora Cadê o barulho? Muito bem! Estamos de volta com o nosso Festa Sertaneja Para todo o Brasil E enquanto nós fizemos aquele rápido intervalo Eles já se ajeitaram aqui Olha como é que está o palco do Festa Sertaneja Hoje! Sérgio Reis Renato Teixeira O Chico Teixeira Que é o filho do Renato Teixeira E o Bavini É isso É o sobrenome? Bavini? É o nosso sobrenome Sérgio Bavini Sérgio Bavini O Reis é da minha avó Maravilha Que me ganhou no batismo Para homenageá-la Olha o tamanho desse homem Tinha que ser filho do Sérgio Reis Olha aí Vamos aplaudir? Boa noite Quero dizer que é um prazer imenso recebê-los aqui Pela primeira vez no Festa Sertaneja Acho que vocês já colocaram os pés aqui Quando era o Marcelo Costa Sim, sim Com certeza É um prazer imenso Hoje nós temos um programa muito diferente É a quarta edição do Festa Sertaneja E pra mim é uma honra poder estar recebendo Estes grandes ídolos da nossa música brasileira Da nossa música sertaneja Os pais acompanhados de seus filhos Recentemente nós estávamos celebrando aí o Dia dos Pais E depois que não é só o Brasil que é fã Toda essa plateia E o Padre Alessandro que cresceu escutando Eu estou feliz que você está fazendo essa sequência do Marcelo Costa Ele passou esse legado O Marcelo Costa foi um apresentador, um cantor Era meu amigo desde a época de Coração de Papel Tornou-se um belíssimo apresentador E muitos, muitos artistas Devem o sucesso que tem ao Marcelo Costa Então Marcelo, nosso respeito, nossa admiração, nosso carinho E você lembra do programa que ele tinha junto com a Nalva? Sim, ele tinha o programa com a Nalva Guiara Foi um dos primeiros programas sertanejos Foi do Marcelo Eu cresci, na verdade, assistindo o especial sertanejo com o Marcelo Costa Que era antes na TV Record Depois veio pra cá com o Festa Sertaneja E de fato, Sérgio, Renato Os nossos amigos aqui, o Bavini e o Chico Todos os artistas Se não todos, a maioria dos artistas sertanejos Devem de fato muito ao Marcelo Costa Nós já aplaudimos Eu queria que vocês aplaudissem mais uma vez O nosso querido Marcelo Uma música do Marcelo Costa Como que é aquela mesmo? Fica ela jogando bola agora Ó, tchau, tchau Vamos cantar o trechinho Pra gente homenagear o nosso querido Marcelo Costa Assim, ó Me convidaram pra cantar no baile Numa cidadezinha do inteiro Salão abafadinho, palco improvisado Que não aguentava o peso do encanto Foi naquele baile que eu conheci Foi uma linda morena que era um perigo Foi só cantar o chote e oferecer pra ela E subiu no palco pra dançar comigo Foi só tocar o chote e oferecer pra ela E subiu no palco pra cantar com... E aí? Quero ouvir vocês! Caiu no palco, no palco caí Agora já rodei no palco Segura! Caiu no palco, no palco Caiu no palco, no palco, no palco Muito bem, parou? Nossos aplausos pro maestro Marcelo Costa Mas o Brasil agora, nesse exato momento No Festa Sertaneja Quer escutar o Sérgio Reis E o Renato Teixeira, seus filhos Vamos começar com aquele classicão Que todo mundo gosta, Sérgio Renato Tocando em frente É com vocês Vamos aplaudir então Tocando em frente Renato Teixeira e Sérgio Reis e filhos A música é sua, né? É bem, bem do Almir Sato É, bem, mas não sabia A minha ação foi a Betânia E o Sérgio Reis ajudou a transformar essa música numa canção Que as pessoas gostam Bem legal Vamos lá Ando devagar Porque já tive prato E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza E que muito pouco eu sei Com nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs Cadê o barulho? É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a paz E tocando em frente Oh, velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os filhos Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo Amoria Todo mundo Chama E a gente Chega E no outro Vai embora Cada um de nós Compõe A sua história Cada sorte Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Vamos lá Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore É preciso que cumprir É preciso que cumprir a vida É preciso amor É preciso amor É preciso que cumprir a vida Sérgio Reis, Renato Teixeira O Chico Teixeira e o Bavine Hoje o programa está mais que especial É, muito mais que especial Porque não é pra qualquer um É pra você Que é o telespectador do Festa Sertaneja Que nós estamos fazendo Esta roda Hoje aqui Que é uma roda Muito especial Mais uma vez Eu quero Agradecer imensamente Ao Sérgio Reis Ao Renato Teixeira E aos filhos O Bavine E o Chico Teixeira Pela presença E o Festa Sertaneja Hoje Vai ser esse Festa Sertaneja Especial Aliás Renato Teixeira E o Sérgio Reis Eles fizeram Dois projetos Que estão o maior sucesso Aí pelo Brasil O Tocando em Frente Onde eles fazem os shows Pelo Brasil Renato Teixeira O Sérgio Reis E o Almi Sater Inclusive recentemente Eu estive No show deles Um espetáculo Foi naquela casa Espaço das Américas Tive o privilégio Estar ali na frente Assistindo um grande show É realmente um espetáculo E também tem Uma amizade sincera Que é Sérgio Reis E Renato Teixeira Ó Deus Salve o oratório Ó Deus Salve o oratório Onde Deus Fez a morador Onde Deus Onde Deus Fez a morador Onde Deus São dois grandes espetáculos Tocando em Frente Renato Teixeira Sérgio Reis E o Almi Sater E esse Amizade Sincera Bom Nós vamos Eu não sei se eu posso Pedir uma Da que posso Amora Pode ser Sérgio Reis Renato Teixeira Vamos fazer esse Pode Música dele Maravilhosa Que foi muito bem gravada Pela Nova Guiar Nossa querida Nova Guiar E é um clássico Que ele fez E as músicas Do Renato Ele é um poeta Que vocês conseguem Saber já Quando eu ouvi Romaria Com Elis Regina Eu falei Essa música Cabe na minha voz Mas eu esperei Porque a Elis Com aquele talento dela Aquela cantora excepcional Não dava pra mexer Passaram-se os anos Depois eu gravei E eu ouvi Com a Nova Guiar O Amora Falei Essa música Eu vou gravar um dia Vamos gravar agora Eu canto Nos nossos shows Estou ensaiando Bem pra ficar bem bonito Vamos ensaiar Mais uma vez aqui Um dos momentos Mais bonitos Da minha carreira De satisfação pessoal Como compositor É poder ver o Sérgio Cantando uma música minha De uma forma Que praticamente Termina a música Resolve a música Definitivamente A melhor interpretação De todas O Paulo Bavini Pai do Marco Bavini Sérgio Reis O amigo de vocês Meu irmãozão Depois da curva da estreia Tem um pé De ar da sal Sinto um coração De ar da sal De ar da sal Vou contar Para o seu pai Que você namora Vou contar Na casa Onde vou se morrer É o Sérgio Reis Renato Deixeira Ao vivo Aqui no Pesta Sertaneja Com seus filhos Bavini E o Chico Teixeira Vou contar Para o seu pai Que você namora Vou contar Vou contar Para a sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da amora Que nasce lá Que nasce lá No quintal Da casa Onde você mora Depois da curva da estreia Tem um pé De ar a sal De ar a sal É o Renato Teixeira Com o Sérgio Reis E os filhos Já já tem mais Eu vou dar um recadinho Volto já já Mais ou menos assim Comigo banda Vai lá Capricha Comigo Dá palma da mão Comigo Quero ver Vai lá Tchau Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Vai para, 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 para tudo Comigo Mais o tempo Do seu Minha E aí Minha Muito bem Parou Eu estava Sérgio Reis Na minha casa ontem à noite Pensando quais eram as músicas Que eu ia pedir Para o Sérgio Reis E para o Renato Teixeira Cantar aqui para o Brasil E olha o que eu encontrei Foi 560 cruzeiros Faz tempo Olha aí Lembra dessa? Deixa eu segurar aqui Ó Você vai lembrar 1987 1987 Olha só O ano que eu nasci E esse daqui Sérgio Ó Vê se você lembra desse daqui Eu nasci em 82 Eu tinha 5 anos de idade Com 5 anos Eu já escutava O Menino da Porteira Batendo aqui Esse aqui É o dia que você nasceu 1982 Já viu como estou bem O primeiro é o Menino da Porteira Dá para sair esse? Vamos fazer o Menino da Porteira Aplaudindo o Sérgio Reis Cantando o Menino da Porteira Vamos lá Toma aqui o seu chifre Vai lá Vamos lá Aplaudindo o Sérgio Reis Aplaudindo o Sérgio Reis Segura, Sérgio Reis Sabe Ele não sabe Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria até a borreira Depois tinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra ver me sentando fora Meu berrante Cadê o barulho? Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a cordeira fechada O menino amado e seu Apiei do meu cavalo O ranchinho no perachão E uma mulher chorando Que sabe qual a razão Foi a Deu Veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filho Foi um bom e sem coração Lá pra banda de ouro finito Levando o gado seu pai Quando passo na porteiro Até vejo a chuva O seu ranchinho tão triste Mas parece a palestra Daquele rosto trigueiro Desejando-me guardar A cruzinha do estradão E o pensamento não sai Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu caso explore E que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Derrante eu não toco mais Segura a barriga Uau! Sérgio Reis cantando um classicão Menino da porteira Renato Teixeira Daqui a pouquinho nós vamos escutar O Renato Teixeira cantar Amanheceu Peguei a vida Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Porque a audiência tá subindo Tá subindo É Eu sabia que com o Sérgio Com o Renato E com os filhos aqui A gente ia subir Subir, subir, subir Até lá em cima O mais alto que a gente puder Olha só O Sérgio Reis tava falando O Renato também Citar o nome De uma mulher Que vocês sabem Que eu gosto muito Que é a nossa querida Rainha da música sertaneja Do Rodéia Nalva Guiá Logo, logo Ela vai estar aqui também Com a gente É É uma música Inclusive Que é do Moacir Franco E fez muito sucesso Mas muito sucesso Na voz da Nalva Guiá E eu tive o privilégio O prazer De regravar essa música E que é mais ou menos assim Quer ver? Solta ela aí pra nós ver Uh! Tchau! Dá palma na mão Se ele quer lutar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se ele perguntar? Se ele perguntar Hoje que se forma e se faz Doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar Seu pai quando soube Que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro Efeito Preferi perder Meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E não conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta A falar Verdade Seu pai não morreu Anda por aí Na mesma cidade Se ele perguntar Porque até hoje Ainda lhe humilho Quem vai saber Que homem que é homem Não mata o filho Eu parti pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nesta teca Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinho Esta vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa flor de madura Se me perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei Nesta longa estrada Nesta longa estrada Se me perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Que eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Como é que é essa? Sim Na 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 Meu amor brinco comigo Que deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra não dar o meu despeito Vou meter pingar no peito Quero ouvir vocês Despe nessa casa Que eu vou ter Já já tem aí o Sérgio cantando Nessa casa que eu vou ter Parou, 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 parou Parou Não, eu não quero escutar nem vocês E vocês também nem querem me escutar Nós vamos escutar depois O Sérgio Reis cantando Mas antes Eu queria falar com o Chico Teixeira Tá aqui o Chico Teixeira Que vai cantar pra nós também Sabe que... Filho de peixe É É... Tá vendo? Não preciso nem falar O que que vai Chico Teixeira? Vamos cantar pra nós aí Vou tocar uma música do meu terceiro álbum Que chama... O nome dela é Chama da Floresta Certo Que é uma árvore que tem assim Lá na Serra da Cantareira Que de longe assim Ela é toda laranjada De longe parece que ela tá em chamas Certo Aí eu resolvi fazer uma... Uma brincadeira assim né Capricho Vamos lá Vamos aplaudir o Chico Teixeira Você é o filho do Renato Teixeira Filho de peixe Peixe é né Fazer o que? A saudade corta meu peito Não tem jeito Entra no meu canto E se espalha no peito Quando o sol brilhar de manhã Pode ter certeza É natural da beleza É natural da beleza O amor poder pulsar Cai a chuva forte na varanda Olha a noite E o meu pensamento Te chama, te chama Chama da Floresta, menina E eu vou Vou fazendo festa Folia Amor Chora no meu peito Morena Que eu sei Vou te dar um beijo E sentir seu calor Vou batendo o mato No peito Não tem jeito Sai o mundo afora Procura do tempo Viajante eterno Minha amiga Sou sereno Pode poupileta Que eu fico Do jeito Aprendi que tudo Se ajeita No peito Fecho a porta aberta Que eu chego Bem cedo Chama da Floresta, menina Que eu vou Vou fazendo festa Folia Amor Chora no meu peito Morena Eu sei Vou te dar um beijo Sentir seu calor Chico Teixeira Chama da Floresta Muito bem Estou bom Vou ceder aqui com o álbum do Chico Teixeira Olha que lindo Saturno Essa é a quarta Quarta música Chama da Floresta Olha, dá um close aqui Pra vocês verem Que lindo Tem participação do João Carreiro também João Carreiro Do Renatão Cantou uma música Agora, se você cantar no escuro E ninguém te ver Todo mundo vai dizer que é o Renato Teixeira Que tá cantando Não é? Genética, genética Igualzinho, igualzinho Parabéns Agora nós temos também O filho aqui do Sérgio Reis Bavine 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 Olha só que CD Lindo também do Bavine Um álbum bonito aqui Eu posso pedir a primeira Bavine Um sonho? Pode ser Pode ser? Vamos aplaudir o Bavine Vai cantar um sonho pra nós Lindo, capricha Se foi só um sonho Se foi só um sonho Se foi só um sonho Eu não quero acordar Você me faz tão bem Nunca saia do meu lado Você me faz feliz Nada mais parece errado Eu só sei Só sei viver Se for com você Eu só sei Só sei viver Se for com você Se foi só um sonho Se foi só um sonho Se foi só um sonho Eu não quero acordar Você me faz tão bem Nunca saia do meu lado Eu não quero acordar Eu não quero acordar Eu não quero acordar Se for com você Se for com você Se for com você Você é tudo que eu sonhei Mas que imaginei Eu só quero acordar Com você Se for com você Eu não quero acordar Eu nunca saia do meu lado Eu nunca saia do meu lado Eu nunca saia do meu lado Eu não quero acordar Vai lá Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Sou meu amor em tudo nesse mundo Vale pra que eu canto e possa amar A minha arte, sapatei as cordas Esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso Do sul ou do norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha Eu já tava tocando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre, em Porto Alegre Pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China Para uma China que pela poesia Eu já tava em Porto Alegre, em Porto Alegre Juntando no Bailão No Bailão, lá no norte do Paraná Daí pra frente, ninguém mais se espanque O resto da noiteada Eu não posso contar Amanheceu, eu voltei pra casa O dia foi no outro e o sol foi descansar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Apanheceu Olha um dos momentos muito interessantes do show do Tocando em Frente, da Amizade Sincera Engraçado também, é quando o Sérgio Reis e o Renato Teixeira cantam essa música Porque quando eles cantam essa música, ninguém da plateia canta, todo mundo fica caladinho E eles cantam e dançam também Vocês vão ver agora o Renato Teixeira e o Sérgio Reis cantando Não interessa se ela é coroa A panela velha que faz comida, boa Segura Sérgio, Renato Estou de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a minha patroa Não interessa se ela é coroa A panela velha que faz comida, boa A panela velha que faz comida, boa Menina nova é muito boa A panela velha que faz comida, boa Menina nova é muito boa A panela velha que faz comida, boa A panela velha que faz comida, boa Renato Teixeira e o Sérgio Reis cantando ao vivo Aqui no Festa Central Segura, Renato A nossa vida começa aos 40 anos Nasci os planos pro futuro da pessoa Quem casa sendo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas se aventou Não interessa se ela é coroa Panela é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela é que faz comida boa Mas panela é que faz comida boa É uma beleza Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente sacoçoa E um gaúcho ser mulher não vale nada É que nem deixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou encontrar a meu site Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela é que faz comida boa Muito bem Já já tem mais Sérgio Reis Renato Teixeira Olha aí E essas velhas assanhadas aqui do auditório Você sabe que lá na minha cidade, Sérgio Lá a gente canta diferente Lá é assim, ó Da onde você é? Mogi das Cruzes Eu nasci em Guaratinguetá Mas hoje eu moro em Mogi Vai, como é que é? Lá em Mogi todo mundo canta assim Não interessa se ela é coroa O importante é que ela tá com as peças boas É isso que eu gostei, viu? Não interessa se nós é idoso Cadê não veio? Eu me faz caro gostoso É o seguinte, eu vou dar Eu vou dar um recadinho Não, não vou dar um recadinho Vamos escutar mais aqui Sérgio Reis, Renato Teixeira Chico Teixeira e Bavini Chico Teixeira e Bavini Daqui a pouquinho o Bavini vai cantar mais uma O Chico Teixeira vai cantar mais uma também Segui a caminhão? Oi? Segui a caminhão? Segui a caminhão? Segui o caminhão? Muito Eu conheço cada palma desse Opa, vamos fazer essa Essa é boa Vai lá É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus Quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os saltáteres Expo todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades As mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Segundo Por onde eu passei, deixei saudade Nunca misturei mulher com o parafundo Mas não nego a ela seus apego Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão, sou irmão de estrada E acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Expo todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as mulheres Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Mas quando eu me lembro lá de casa Há mulheres, filhos, esperando Sinto que me morde a boca da saudade A lembrança me agarra e profana O meu time forte de homem É quando a estrada me acorde Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Renato Teixeira e o Sérgio Reis Boa demais Olha, enquanto o Sérgio Reis e o Renato Vai descansando Vamos ouvir o Bavini agora, hein Bavini O que você vai cantar pra nós? Pra ser feliz Pra ser feliz O Charanguinho Que é um instrumento latino Esse instrumento Charango É um instrumento andino Que eu conheci com o Leão Rieco Que é um músico que eu fiz com ele E com o Renato No Memorial da América Latina Eu fui apresentado pro instrumento Eu compus uma canção com ele Legal Vamos aplaudir então Bavini Que vai cantar pra ser Inclusive Essa música O Renatão Faz participação no meu videoclipe É muito legal Maravilha Ela não tinha mais nada Na vida a perder Apostou o que tinha Nas mãos Ele sempre lutou E tentou esconder O desejo do seu coração Ele abraçou Abraçou Então chorou Chorou Pra ser feliz A vida não para e não paga Pra ver As cartas que estão na sua mão Só mesmo o tempo Irá te dizer Se a escolha foi certa ou não Ele abraçou Abraçou Então chorou Mas chorou Pra ser feliz 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 Ele abraçou Então chorou Então chorou Feliz Luiz O seu dia Bavini Olha só Mais uma vez Mostrando aqui O álbum Maravilhoso Do Bavini O filho do Serjão Faz maior sucesso Aí pelo Brasil afora, e agora mostrando mais uma vez o álbum do Chico Teixeira o filho do Renato Teixeira, que vai fazer pra nós agora essa música também é uma parceria com o pai vocês tudo, a parceria também é dividida 50 a 50 na hora de ganhar o cachê, né? Ah é, né? Sempre o pai tem a parceria com o filho mas geralmente o pai nunca quer dar a metade pro filho o filho dá sempre a metade pro pai, mas o pai nunca dá a metade pro filho, não é isso? Imagina, eu dou 80% pra ele Essa daqui? Vou cobrar aquele de Lorena, hein? Cachê de Lorena eu vou cobrar Já tá cobrando ao vivo aqui o pai, tá vendo? Sérgio Reis fez um show em Lorena com o filho e não pagou os 50% do cachê do filho, não é isso? Eu nem vi essa grana, sem nenhum detalhe Fique com Deus no peito Vamos lá, vamos aplaudir o Chico Teixeira Fique com Deus no peito Vai lá O título é bonito Como se vai ao longe Sonhando se chega lá Muito além dos horizontes Além das fontes Além do mar Muito além dos horizontes Além das fontes Além do mar Ai, saudade Fique com Deus no peito A fé faz parte É da natureza De quem procura Ter a certeza Que encontrará Fique com Deus no peito A fé faz parte É da natureza De quem procura Ter a certeza Que encontrará Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Boa demais, amor Ficamos longe de tudo Parados num só lugar Meu coração nesse instante Itinerante quer viajar Meu coração nesse instante Itinerante quer viajar Vai comigo Se eu olhar Quando for outro dia Eu mando poesias Quando for outro dia Só não me diga Qual é o dia Que eu vou voltar Quando for outro dia Eu mando poesias Quando for outro dia Só não me diga Qual é o dia Que eu vou voltar Que eu vou voltar Ai, saudade Vou levar Fique com Deus no peito A fé faz parte É da natureza De quem procura Ter a certeza Que encontrará Fique com Deus no peito A fé faz parte É da natureza De quem procura Ter a certeza Que encontrará Olha só Daqui a pouquinho O Sérgio Reis Vai cantar O filho adotivo E já que ele vai cantar O filho adotivo Eu vou cantar O filho pródigo Vamos fazer o filho pródigo Vamos lá Capricha Com ela Tchau Eu tinha bocado de corte Eu tinha bocado leiteiro Eu tinha um cavalo E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Ai, ai, ai Eu disse Meu pai Volve embora Eu vou procurar Ai, ai, ai Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Com lima o trafiro imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no par Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Ai, ai, ai Resolvi que eu ia voltar Resolvi que eu ia voltar No outro caminho da morta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Aonde abstei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos De seu filho mudou Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz Retorçou Onde vai? Vocês acabaram de assistir o novo lançamento do ano A nova dupla sertaneja Serjão e o padre Muito bem, olha só E agora Nós vamos ouvir o que? Vamos ouvir o Renato com o Serjão Vem pra cá, por favor Eu tive a ousadia de roubar o seu lugar, Renato Por amor de Deus Fica aqui O bom do nosso programa é o seguinte Que aqui, quem manda não é o padre Nem a diretora Nem os técnicos Nem a banda Quem manda é o artista Eles cantam o que eles querem Fazem o que eles querem Quantas vezes eles quiserem É Eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez Pra agradecer A você, Sérgio A você, Renato Os seus filhos Mas de modo muito especial A vocês dois Que me receberam com tanto carinho Quando eu fui no show do Tocando em Frente Deve ter cerca de um mês atrás Mais ou menos E eu já tinha encontrado com o Sérgio Em outros lugares Em outras ocasiões Mas muito rápido Ultimamente a gente tem que ser encontrado um pouco mais Gravamos outros programas juntos Mas uma coisa que me chamou muito a atenção Quando eu fui no programa No show Tocando em Frente O Sérgio ainda não tinha chego Ele estava vindo de Portugal E fui recepcionado pelo Renato Teixeira Que muito carinhosamente me cumprimentou Me abraçou Me levou até o Camarim E cumprimentei ali também o Almi Sater E eu fiquei no Camarim do Sérgio Aguardando ele chegar Bebeu toda a minha bebida Comeu toda a minha comida É só suco Eu vim do padre Vim do padre Eu fui lá com vontade na verdade Porque eu estava com fome e com sede Eu vou no Camarim lá do Sérgio Deve ter coisa boa Cheguei lá Tinha uma garrafa de vinho boa Inclusive Mas quando ele chegou Eu cumprimentei E ele falou Para, para, para Eu falei Vixe Aí o que que vai Ele olha Eu vou fazer com você O que ninguém faz Porque você faz pra todo mundo E ninguém faz pra você Eu levei um susto Aí ele fez o sinal da cruz Na minha testa E disse Você abençoa todo mundo Hoje eu quero te abençoar E ele me deu essa bênção Obrigado, Sérgio Amém Eu fiquei impressionado Foi a primeira vez Que vocês Essas veias que estão aqui Não estão nem aí comigo, Sérgio É Elas não estão nem aí Se depender delas Eu estou lascado Não, o que? Vocês rezam pra eles Não rezam? E veia quando reza é bom É bom, né? E é mesmo, viu? É Você sabe que a minha avó A minha avó Ela conseguia tudo Que ela queria Através da oração Eu tinha medo Quando a minha avó rezava Porque, por exemplo Quando as minhas As minhas irmãs Iam namorar Ela não queria Que a minha irmã Namorasse com aquele Indivíduo Ela dizia Eu não quero E a minha irmã Ou uma das minhas irmãs Dizia Não, mas eu gosto dele Não tem problema Aí ela saia E a minha avó chamava E dizia Oh, meu filho Eu vou rezar um terço E eu não dou um mês Pra estar separado Era 24 horas É Elas são difíceis São São terríveis Então eu quero aproveitar A oportunidade Mais uma vez Pra agradecer O carinho do Renato Do Sérgio Dos filhos Eu assisti Eu tenho inclusive O DVD Sérgio Reis e Filhos E vejo você sempre no DVD E é um DVD espetacular Aliás, aproveitando A oportunidade Durante todo o tempo Que o Sérgio O Renato E os seus dois filhos Que estão aqui O Bavini E o Marcos Teixeira Estão Chico Teixeira Desculpa Enquanto eles estão cantando Passa aí Na televisão O telefone Pra shows Porque eles continuam Fazendo shows Aí pelo Brasil Afora E é um belíssimo show Tem o show Amizade Sincera Tem o show Tocando em frente Tem o show Do Sérgio Reis Tem o show Do Renato Teixeira Tem o show Também Do Bavini E o show Do Chico Teixeira Tem sempre o telefone Aí No rodapé Da sua televisão É muito fácil E é barato É 500, 600 mil reais O cachê do Sérgio Do Renato Também É Não é fácil não Tá pensando o que O padre é um milhão e meio O padre é um milhão e meio E 200 Me deixa Desculpa E eles estão na agência produtora Está aí o telefone da agência produtora Eu quero mandar um abraço pro William O William tá por aí Tá aqui Obrigado William Pelo seu carinho O Batista também Tá aqui E o padre Alessandro Também está na agência produtora É Quem quiser levar o padre Alessandro Leva que é mais barato Do que o Sérgio Reis Posso te contar uma coisa Posso te contar uma coisa Oi Fica aqui Eu vou falar uma coisa pra você Certo Que só eu e o Batista Sabemos disso Certo Toda hora Vai lá no padre Falei Não, aquele padre é chato Ele fica cantando junto com o artista Eu não vou Se ele cantar junto comigo Eu não vou E eu não ia no seu programa mesmo Sim Eu encasquetei com você Ele cantava junto com o artista Iam lá cantar Ele cantava junto E o outro cantava junto Eu falei O padre Quer cantar toda hora Aí eu quebrei a cara Porque ele canta bem É uma pessoa excepcional Que eu tive a honra de conhecer Obrigado Nós estivemos no programa Da Lucimara Paris Da Lucimara Paris Cantamos juntos Conversamos muito Aí eu vi o quanto Eu estava errado Errado E perdi meu tempo E deixei de te prestigiar Muito obrigado Agora que você está aqui Você grita Quando o primeiro ar que você fala Eu já estou aqui De violão Obrigado A gente tem que ser Bem honesto Com as coisas Que nós somos na vida E você é um É um padre excepcional Obrigado Graças a Deus Nós temos Bons padres Obrigado Marcelo Rossi O padre de Mello Todos esses Que são amigos Nossos Exato Então Nós estamos honrados De estar aqui com você Muito obrigado Você é um excelente cantor Obrigado Vai agora Vai lá rezar Obrigado Vamos lá Então Já que o Sérgio Me pediu para rezar Eu quero rezar então Coloque a mão no seu coração Agora Curve a tua cabeça Feche os teus olhos E eu quero te fazer Uma pergunta O que você quer pedir Para Jesus Cristo hoje É você que está me assistindo Você que está em casa Eu quero te fazer Essa pergunta A palavra de Deus Diz assim Pedi E recebereis Batei a porta E ela vos será aberta Porque aquele que pede Recebe E quem procura Acha Há uma canção Que é bem conhecida E diz Que ainda que venham As noites traiçoeiras Ainda que a cruz Seja pesada Deus te quer sorrindo Eu te disse hoje No início do programa E digo mais uma vez Deus nos criou Para sermos felizes Deus não nos criou Para a tristeza Para a angústia Para o sofrimento Para a depressão Não Eu gosto tanto Quando Jesus diz assim Eu vim Para que todos tenham vida E até em abundância E até em plenitude É esse o desejo de Deus Para mim Para você É esse o desejo de Deus Para nós Que todos nós Sejamos felizes Ah padre Mas eu não sei mais O que eu faço Da minha vida Por que? Porque a minha vida é assim Eu dou um passo para frente E dez passos para trás O que eu fiz Para merecer isso? Por que que nada Na minha vida acontece? Por que que está estragado Meu relacionamento? Por que que eu não vou bem Profissionalmente? Eu não sei o que está acontecendo Olha Eu digo sempre Por que você espera Resultados diferentes Se você faz Tudo sempre igual Quem quer resultados diferentes Precisa fazer a diferença Porque Deus Não vai mudar a sua vida Se você não mudar primeiro Deus Sempre vai fazer aquilo Que você não pode fazer Deus sempre vai fazer Aquilo que você Não consegue fazer Mas ele vai esperar Que você faça Aquilo que você pode Ele vai esperar Que você dê O seu primeiro passo Deus sempre espera Que você saia Do seu comodismo Da sua preguiça Da sua tristeza Deus quer sempre Fazer o melhor Para mim E para você Então faça a sua parte Que Deus sempre vai fazer A parte dele Até porque ele nos ama O filho mais perverso Deus o ama Como um pai bondoso E uma terna mãe Deus te ama Meu irmão Do jeito que você é É Assim mesmo Do jeitinho que você é Deus te ama Seja muito feliz E saiba que você é Muito amado E amada de Deus E nunca se esqueça E eu nunca vou me esquecer disso Sempre que possível Vou dizer a mesma coisa Vou repetir sempre Que Deus te ama Que Deus te criou Para ser feliz E que o homem decepciona Aliás O homem sempre decepciona O marido decepciona A mulher decepciona O filho decepciona O padre decepciona O político decepciona O patrão decepciona O artista O cantor Também decepciona Porque o homem decepciona Jesus Cristo Jamais vai decepcionar você Que ele te abençoe Rico e abundantemente Que ele te proteja Que ele te livre De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir E o corpo e ainda se vier Fique ligadinho Que nós vamos nos intervalos Comerciais e voltamos já já Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Não vai lá Vai lá não Pense bem este seu lugar Seu lugar é aqui No carinho desse lar Que é seu E é de quem Quer te ver feliz A cidade é um lugar Que se fez onde havia Só natureza Rios Árvores e sol Se você Se machucar Eu também vou me ferir Não vai lá Vai lá não Fica e viva em paz Não dá mais Pra esperar Meu caminho Eu vou seguir Me sei bem Nesse dia Vai Eu vou partir Gosto tanto De você E eu sei que não é fácil Relaxar Aceitar E me ver partir A cidade É um lugar Se fez onde havia Só natureza A luz Árvores e sol Se você Se machucar Eu também Vou me ferir Vai lá Vai lá não Fica e viva em paz Esse tempo Que passou Entendi Entendi melhor A vida Aprendi Aceitei Sei que os dias Vão passar A missão É sentir Descobrir Descobrir As coisas Que Vocês Um dia Vão saber Pai Eu vou partir Em paz Eu vou seguir Pai Filho É o título Da música E eles estão cantando Pai e Filho Já que o Renato Cantou junto com o filho Com o Chico Vamos escutar agora Sérgio Reis E o filho Cantando também Filho Adotivo Vamos lá Linda essa canção Capricha Amém Com sacrifício, eu criei meus sete filhos, o meu sangue era o seu, e o meu rei, o quase o meu. Fui viajando, fui roceiro, fui andando, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais viver. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete de flores, sendo seis muito importante, e às custas de um inchado, conseguirão ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos brancos, o meu sangue está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bem claro, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Sou o tempo, e eu fiquei muito doente, hoje vivo no vazio, e só meu filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho muito amor, vive apenas do trabalho, que arranjou para viver. Deus me ver. Deus me ver. Vai ouvir as minhas freias, deste meu filho querido, vai vencendo o ser que vai. Faz muito tempo, que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, e não precisam mais do mal. Que alegria. Belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Vai, eu vim pra te buscar. Amou minhas mãos, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, que o seu neto vai chegar. Que alegria. Eu estudei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor. A recompensa já chegou. Meu Deus, protege os meus três filhos queridos. O morte foi meu filho adotinho, que há este velho amparador. Amo minha mulherosto no meu lado. Já estamos encerrando o programa Olha só E nós queremos fazer este encerramento Com chave de ouro A gente sempre fecha com chave de ouro Aqui hoje Tivemos pessoas muito especiais Renato Teixeira Sérgio Reis O Chico Teixeira O filho do Renato Teixeira O Bavine, filho do Sérgio Reis São dois pais e dois filhos hoje Fazendo este festa sertaneja acontecer De uma maneira muito especial E nós queremos então encerrar Este nosso programa de hoje Lembrando que semana que vem Nós estamos de volta com a graça de Deus Fazendo aquela benção especial Escutando esta canção Do Renato Teixeira Que foi uma canção com certeza Escrita, composta De uma maneira muito especial Tenho certeza Renato Que você estava cheio do Espírito Santo Quando fez esta canção Para Nossa Senhora Aparecida Que é a Nossa Rainha E a Nossa Padroeira do Brasil Este ano Onde nós estamos celebrando 300 anos Da aparição de Nossa Senhora No Rio Paraíba do Sul Nós então Prestamos a homenagem A Nossa Senhora Com a ilustre presença De Renato Teixeira Que encerra este programa Para a gente Cantando a música Romaria Com você Renato Vamos lá É de sonho e de bola O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó E de beira O giló Dessa vida Comprida A sol Suca e pira 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 Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Suca E pira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Meu pai Foi Minha Amada Em solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida Em busca De aventura Escazei Poder Investir Desistir Se a sol Eu Ser O Nome Soca E pira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Solta E pira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Amada 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 Solta e vira, vira a glória nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Solta e vira, vira a glória nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Solta e vira, vira a glória nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Legenda Adriana Zanotto